Eu acho que vou ver como o Willis está passando. É melhor fazer isso mesmo. E depois me conta o que aconteceu, tá legal? Pode deixar. Ah, eu tenho uma coisa pra você. Não há nada que você tenha que eu possa querer. Tá bom. Ah, você é um homem muito bom. Talvez possa ser escravo no Bel Palácio. Sempre usa joias pra dormir, princesa? Uso. E mais nada. Ficou chocado? Nada me choca. Sou um cientista. E como cientista, você faz muitas pesquisas? Sempre. E que tipo de pesquisa faria comigo? Aptidões noturnas. Quer dizer, o tipo de creme que eu ponho no rosto à noite? Em que posição eu gosto de dormir? Costumes no acasalamento. Rituais amorosos? Práticas sexuais primitivas. Então você é uma autoridade. Extremamente dedicado. Eu não o culpo por estar aborrecido comigo. Eu sou difícil de aturar. Já tive piores. Mas nunca terá melhores. Não sei não, hein? Como cientista, eu não quero interferir nas minhas experiências. Eu comunico a você pela manhã. Seu gorila abusado, eu não sou tão fácil assim. Eu também não sou tão fácil assim. O seu problema, Willie, é que você está acostumada demais a ter as coisas do seu jeito. E você é orgulhoso demais para admitir que está louco por mim, Dr. Jones. Se você me quiser, Willie. Sabe muito bem onde me encontrar. Cinco minutos. Você vai estar de volta aqui em cinco minutos. Eu vou estar dormindo em cinco minutos. Cinco. Você sabe disso. E eu também. Cinco minutos. Quatro e meio. Escrevo do palácio. Abitidões noturnas. Eu, um gorila abusado. Eu comunico a você pela manhã. Eu não acredito. Ele não vem. Ela não vem. E eu tenho certeza que eu não vou. Entendi, Ana Jones. Nunca se esquecerá desta noite. Porque esta foi a noite em que eu escorreguei pelos seus dedos. Toma muito bem e tenha bons sonhos. Eu podia ter sido a sua maior aventura. Tudo está aqui. Não, é hidecent. Tanto se esquecerá. Não! Não! Ah! 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 Senhor, desligue o ventilador. Oh, Indy. Seja gentil comigo. Seja gentil comigo. Estou aqui. Não tem ninguém aqui? Não, estou sozinha. Indy, você está agindo de um modo estranho. Não tem ninguém aqui. Ei, estou aqui.